Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Muito bem, e o Vitória? Vamos falar do Vitória. Lá no Barradão, o Carpegiani tenta resolver o time na conversa, no papo ali com os jogadores durante os treinos. A famosa semana cheia sempre faz com que os treinos físicos sejam mais puxados. Isso pra tristeza dos atletas. Jogador de futebol prefere treino com bola, né? Mas acho que é importante, né? Até pra gente estar bem preparado pros jogos. E tá sendo bom pro time. Treino físico é importante mesmo. O auxiliar técnico Rodrigo Carpegiani observou. O técnico Paulo César Carpegiani também tava ligado. Até o presidente Ricardo Davi parou pra observar. Nos treinos dá pra ver que Carpegiani, além de observar, conversa bastante. Foi assim com o goleiro João Gabriel, que ainda nem estreou, mas que viu alguns jogos do banco de reservas. Ele sempre procura conversar pra poder passar alguma situação nossa ou do adversário. Ele tá sempre nos comunicando, até mesmo antes dos jogos, nos treinamentos, na concentração. Ele fala bastante. Fato é que, entre observações e conversas, Carpegiani quer encerrar a sequência de duas derrotas e retomar a de invencibilidade. Jefferson e Rodrigo Andrade voltam de suspensão. E o treinador vai mexer no time mais uma vez. Desde que chegou no Vitória, Paulo César Carpegiani não repetiu a escalação e já usou um monte de jogador. Olha só a conta. Um goleiro, que foi o Ronaldo, o único titular nas oito partidas. Cinco zagueiros, cinco laterais, oito meio-campistas e mais oito atacantes. É muita gente, né? Será que isso dificulta dentro de campo? Atrapalha o entrosamento? A gente conhece todos que estão entrando ali, né? A gente já tá jogando desde o começo do ano. Então, acho que isso não muda muito, né? Até porque seria até melhor ter a equipe ali, mas os resultados não estão vindo. É, Iago. A famosa semana cheia e seus treinos puxados são a chance ideal para mostrar serviço e evitar novas conversas de pé de ouvido. Quando os resultados não vêm, ele mesmo fala, né? Que ele fica um pouco chateado, fica um pouco com a cara feia e tudo mais. Mas ele é um cara que é bastante tranquilo de conversar. Tá certo? Tchau, tchau.